A terceira colocada nas eleições deste ano, a senadora Simone Tebet aceitou ser ministra do Planejamento e Orçamento. Quem traz os detalhes ao vivo é Ellen Vilela. Boa tarde, Ellen. Oi, Alexandre. Uma boa tarde para você, boa tarde a todos. Alexandre, a conversa entre os dois foi a cartada final para o convite de Luiz e Linásio Lula da Silva para que Simone Tebet integre o governo do novo governo federal. Simone Tebet, só lembrando, apoiou Luiz e Linásio Lula da Silva no segundo turno das eleições. Alexandre, os detalhes da gestão de Tebet ainda serão discutidos com o petista e a equipe de transição, mas o ponto forte da negociação, que inclusive garantiu a ida da senadora para a pasta, foi manter sob sua gestão o programa de parcerias de investimentos, já que a intenção de ficar também com os bancos públicos não foi para frente. Tebet segue para o planejamento após os planos dela de chefiar a educação e o desenvolvimento social fracassarem. A senadora foi convidada também para o Ministério do Meio Ambiente, no entanto, recusou em favor da deputada eleita em referência na área, Marina Silva. Alexandre, só lembrando o seguinte, que ainda faltam 15 nomes para fechar a equipe de ministros de Luiz e Linásio Lula da Silva. É com você. Ok, Helen, muito obrigado. Boa tarde. O Supremo Tribunal Federal aprovou uma abundância nas regras internas da Corte e fixou um prazo de 90 dias para os chamados pedidos de vista dos processos, que é quando o ministro solicita mais tempo para analisar um caso e suspende o julgamento. Com a alteração, depois desse período, os processos voltam a ser liberados automaticamente para a continuidade do julgamento. Atualmente, os pedidos de vista têm prazo de 30 dias, mas não há liberação automática para a retomada dos julgamentos. A norma também prevê que, em caso de urgência, o relator do processo deve submeter imediatamente ao julgamento dos demais colegas para evitar grave dano ou garantir eficácia de decisão anterior. No caso de prisões, por exemplo, a análise deve ser feita em julgamentos presenciais. Minas Gerais chegou à 13ª morte em decorrência das fortes chuvas. Quem atualiza o Boletim da Defesa Civil para a gente é a Pablini Queiroz. Boa tarde, Pablini. Oi, Alexandre. Boa tarde a você. Boa tarde a todos que nos acompanham. Só neste final de semana, cinco pessoas morreram na cidade de Antônio Dias, na região do Vale do Rio Doce. De acordo com a Defesa Civil Estadual, o Estado tem 104 cidades em situação de emergência por conta do grave período chuvoso que se iniciou no dia 21 de setembro. Além disso, são 1.484 pessoas desabrigadas, ou seja, moradores que precisam de abrigo público em função de danos ou ameaças aos seus domicílios. E 7.370 desalojadas que precisam sair de casa em decorrência de efeitos diretos das chuvas e se abrigarem com parentes ou amigos. A Defesa Civil montou ainda um gabinete de crise na região do Vale do Rio Doce, já que essa é a região com mais riscos por conta das fortes chuvas. Alexandre. Muito obrigado, Pablini. Boa tarde. O Ministério da Saúde recebeu quase 3 milhões de doses da vacina bivalente contra a Covid para reforçar a imunização do público geral. Com este lote, o país já soma mais de 9 milhões de imunizantes da Pfizer, que protegem contra a cepa original do coronavírus e contra duas subvariantes da Omicron. As vacinas vão passar por avaliação e análise do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde e serão distribuídas aos estados após divulgação de nova técnica pela pasta com orientações sobre aplicação e público-alvo. Termina aqui esta edição do JP Agora. Eu te encontro logo mais às 7h25 da noite no seu Jornal Paranaíba. Eu te vejo. Tchau, até lá. Tchau. Tchau. Tchau.